Fala galera, canal de Gantt, galera, deixa o like, compartilha, galera, ó, já que ele tá fazendo esse vídeo aqui, mandando um salvezão lá, galera, pro Gabriel Mansur, que eu esqueci o nome da cidade dele, e pra mãe dele, pro Liana Mansur, e pro primo dele, Iago, é Davi, né, é Iago Mansur, é não, é, Davi, né, como é que chama? Davi Teixeira, é da, é, Teixeira, Davi Teixeira, é da ONG, é mesmo de Andradas? É Andradas, salvezão pra, ó, desculpa se eu não tô lembrando o nome, se eu não lembrei, mas salvezão pra vocês aí, encontrou nós lá na praia, e eu também queria estar mandando um salvezão aí pro Dudu do Palmeiras, Dudu, não sai do Palmeiras, beleza, que eu tô brigando, que todo mundo falando que você não sai do Palmeiras, então eu sei que teu filho assiste meu vídeo, salvezão pro Duduzinho aí, tá entendendo, que já conversei com ele e tal, então, ó, fala pro teu pai não sair do Palmeiras, tá entendendo? E aí, Gabriel Mansur, ó, um salve aí, ó, um abraço, ó, tô te devendo o gol de secreto, mas vou fazer, beleza? No gigante ainda, tá? Ó, um abraço pra toda tua família aí, ó, perdoa, não tá lembrando o nome do teu primo aí, mas um salvezão, tamo junto, valeu? E no vídeo de hoje, né? Galera, nós tá aqui em casa pra gravar no mesmo dia que nós foi no campo e não abriu o campo, até o Igor tá bravo, né, Luquinho? Ai, meu pai fez ele ficar com medo. E no vídeo de hoje? Até ele tá bravo, porque nós foi no campo e não abriu. E no vídeo de hoje? E no vídeo de hoje? Mais uma vez. E no vídeo de hoje? Gol a gol com bobo. Com bobo. Gol a gol com bobo. Peguei. Pode começar primeiro, né, Gabriel? Vai ser o seguinte, galera, ó, vai ser um gol a gol e vai ficar um cara ali no meio. Aquele vai ser, tipo, vai atirar dois ou um aqui. O que sair igual é os dois que vai jogar, tá entendendo? E o que sair diferente vai ser o cara que vai ficar ali no meio e vai tentar pegar a bola enquanto os dois jogam gol a gol. Só que é o seguinte, vai jogar o gol a gol normal e vai contar. Só que é mais, tipo assim, ó, por exemplo, gol a gol normal. O cara tem que pegar. O cara tem que tentar pegar a bola no meio. Não é só relar não, tá? Tatiana, como é que você não entendeu? Pensa num bobinho e chutar, ó. Não, não, eu não sei explicar, mas eu entendi como é que, Jô. Não sei explicar, entendeu? E é cinco gols, certo? Cinco gols. Você tá no bobo aqui, mas você já fez três, você tá com três gols, entendeu? Entendeu? Acumula aí. E tipo assim, ó, você fez cinco, o bobo não pegou, aposenta mais uma vez. Aí tem que pegar duas aí depois pra sair, certo, Luquinha? Certo. Cada, cada, cada partida aqui, dois ou um brinquedo, hein? O que sai vai pro bobo, certo? Um, dois, um. Vai pro bobo! Nossa, Gabriel, você vai ter que pedir pra apanar umas coisas de novo, cara, que tá feio. Ganha aí no dois ou um, cara. Luquinha ou Luquinha vai ser o juizinho da linha? Vai pegar a mão, não. Que vai pegar a mão? Goste? Vale. Vale. Não, mas você não, gigante? Eu não? Ah, os goleiros não, ué. Ah, entendi. Agora que eu entendi. Vai. É go a go sem mão, ué. Mas vale? Aí, o Gabriel pode pegar, se for a linha. Mas aí, vai mais toque. Vale. Ah, agora eu entendi. Isso é melhor. O goleiro não é aqui. O que? Você tem que ser o juiz pra ver se ele vai pegar ali ou não, hein? Ah, mas ele tá todo mundo doendo ali, ó. Minha não tem a vida nenhuma. Ó. Nossa. Ó, vamos ver, hein? Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, se bater nele for pro gol teu, gigante, é gol dele, viu? É gol dele. É gol dele. E se nós bater, como é que ele chutar? É gol dele. Gol do adversário. É gol dele. Vai. Vai pro bobo, gigante. Gigante não conseguiu fazer gol, ó. Olha, se você pegou. Ó, vamos ver. Bagriel. Gabriel, ó. Se chegar perto dele é mais ruim, tchau. A gente tava mais de longe dele, hein? Ó. Olha só, quase, cara. Ó, gigante tentando pegar a luzca, porra. Ó, faz o gigante pra fora. É difícil, galera. Não é fácil, não, cara. Vamos ver, gigante, espalmou. Não conseguiu pegar. Jogou por cima, pai de gigante de cabeça. Vamos ver. Ah, não tá na linha. Ele tá em cima da linha. Ele tá, velho. Ó, vamos ver, Gabriel. Tentou debrair o gigante. Gigante é o bobo agora, hein, galera. Ó, tá difícil, hein, cara. Acho que ninguém vai conseguir fazer cinco gols, não, cara. Ó, chutou. Vamos ver, pai de gigante. Ó, de cobertura. Vamos ver, Gabriel. Bateu no alto pra fora. Ficou o bobo lá. Ó, vamos ver. Gigante, defendeu. Ó, gigante, você tá falando dele, mas você tá saindo da linha toda hora aí, cara. Ó, vamos ver, pai do gigante. Bateu, gigante, defendeu. Mas não consegue encaixar. Jogou por cima. Ó, Gabriel. Ó, tem que fazer gol do que mesmo. Eu vou tentar ver vários gols de mão aqui. De mão não. Já viu gol de mão, Gigante? Já. Do Maradona. Ah, mas naquela época não tinha varga. Difícil, hein, fazer gol aqui. Tá difícil. É difícil pegar também. Mas é mais fácil pegar pra fazer gol. Ó, o Gabriel vai em cima dele aí que fica mais difícil mesmo. Ah, mas aqui não vai. Chuta por cima, hein. Dá um dedão na bola, hein. Ó, vamos ver. Ó, o pé dele tava em cima, mas é a mão. É, ele pegou o pé de ninguém. O pé dele tava, mas a mão não tava muito. Ó, bateu, Gabriel. Vai pro bobo. Não pode dar bobeira, cara. A bola vem no meio ali, o bobo pega. Cara, eu achei que isso ia fazer, mano, né? Eu me achei. O bobo atrapalha a gente, tá defendendo. Olha só, Gigante fez o primeiro. Gabriel, esse como é que é? O que? Ah, esse é cinco gols. Não, você não terá cinco. É cinco. Olha só, Gigante, quase, cara. Bateu no cantinho. Ó, Gigante. Tentou dibrar ele ali. Gabriel fechou o ângulo. Não deixou o Gigante bater. Bateu, pegou. Um a zero a zero pro Gigante, hein. Ó, Gabriel, já foi pra cima do Gigante. Tentou dibrar. Bateu. Olha só, pai do Gigante. É difícil porque geralmente joga no alto. E aí ele levanta a mão, aí já era. Não, mas é difícil, porque eles pra mim faltam. Não, mas aí não faz gol, hein. Um a zero pro Gigante, ó. Bateu! Um a um. Pai do Gigante guardou o dele. Agora é minha? Não botou? Olha só, bateu. Gabriel, pai do Gigante bateu. Dois! Abriu a porteira. Dois! Ó, Gabriel, vai chutar. Não chutou. Segurou. Bateu na parede, não vale, hein. De tabela, hein. Pai do Gigante, por cima. Gabriel, dominou. Olha só, chutou na mão do Gigante. Olha só, não saiu. Gigante vai pro gol. Gabriel, vai pro bobo. Olha só o rebote. Gigante bateu pra fora. Que que é isso, Gigante? Já vem, Júlio, já tinha tomado dois gols. Dois a um pro pai do Gigante, hein. Vamos ver, pai do Gigante bateu por cima. Vamos ver, bateu na calha. Chegou, Gigante bateu de primeira. Olha só o rebote. Pai do Gigante, chutou na mão do Gabriel. Pode não? Ó, vamos ver. Gabriel, bateu quase. Rabiscou a trave, mas não foi gol, cara. Gabriel segue com zero gols. Pai do Gigante, spawnou. De novo. Opa! Ó, vamos ver. Gabriel bateu. Fez o dele, empatou com o Gigante. Dois a um a um. O Gigante bateu na trave e vai pro gol. Pai do Gigante. E agora desse lado? Será que o pai do Gigante tem mais moral desse lado? Olha que defesa do Gabriel. Foi de verde, hein. É a morte. Dois a dois? Não, dois a um a um. Dois a um a um. O pai do Gigante segue na frente, cara. Vamos ver, Gabriel. Bateu na trave, Gigante. Vai pro gol. Olha só, já foi esperto ali. Ele ia chutar, só bateu o golaço. Dois a dois a um. Gigante empatou ali com o pai do Gigante. Vamos ver. Pai do Gigante bateu no cantinho pra fora. Muito rápido, não dá pra pegar. E não dá pra ver a bola do Rio também, não? Não, cara. Vamos ver, pai do Gigante. Olha só. Olha só, bateu e fez. Três e quebrou o gol. Quebrou o gol, pai do Gigante. Quebrou o gol ali. Se pisar nele, já era. Pisar nesse bico aí. Três a um. Três a... Olha só, três a três a um, cara. Gigante tá seguindo ali. Não deixa o pai do Gigante distanciar. Vamos ver, pai do Gigante bateu por cima pra fora. Vamos ver, Gigante. Gabriel no bobo. Vamos ver, Gigante. Debrou ele bateu errado. Vamos ver, agora o rebote, pai do Gigante bateu forte pra fora. Tentei o ano. Se vai, era um golaço. Gigante. Bateu. Gabriel, nossa, pegou no susto. Pegou no susto. Bateu o Gigante. Bola do pai do Gigante. Vamos ver, recomeça a partida aqui. O pai do Gigante bateu. Olha só, quase voltou pro Gigante, cara. É gol do Gabriel. É gol do Gabriel. Três a dois. Três a dois a três. Ó, vamos ver. O pai do Gigante bateu pra fora. Três a três a dois. O pai do Gigante usou a mão pra defender ali. Foi no impulso, galera. Vamos ver, Gabriel, vai bater. Foi pra cima do Gigante, bateu na trave. O pai do Gigante de primeira, quatro. E mais um, o pai do Gigante vai ganhar, hein, cara. Gigante, não pode deixar, cara. Nem ser, Gabriel. Não pode deixar, cara. O Gigante fez a defesa ali pro pai do Gigante agora. Ó, pai do Gigante. Só mais um gol, pai do Gigante. Bateu. Isso, meu irmão. Tem que pegar duas, Gigante. Não, acabou. Você ganhou, eu fiz cinco. É isso aí, galera. Ô, mano, o veterano, né? Hoje é o teu dia, velho. Arruma alguém aí. Vamos fazer um disputo de veterano. Você arruma um goleiro, ou você quiser ser o goleiro, nós vamos fazer um disputo, beleza? Vamos fazer, galera. Deixa o like aí, nós perdeu. E mais uma vez, nós estamos gravando aqui, porque elas aqui no campo, nós não podem entrar. É isso. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.